Música 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 Eu me sinto, mas tu faz que eu te sinto na mão. Tu faz que eu te sinto na mão. Olha, tu me faz isso, mas tu faz que eu te sinto na mão. Vai, vai, depois eu me trame. 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 E aí Vai, depois eu me trame. Vai, depois eu me trame. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não! Eu vou te explicar porquê eu jogo simples também. Porque hoje eu não sei quais são os horários. Porque aqui temos o sistema. Temos o eco, temos o sistema. Eu vou te explicar porquê. 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 Eu vou te explicar porquê.